Salve, salve galerinha, Crocs Games na área, eu sou Algui Crocs e hoje vamos de mais um capítulo do mangá do Máscara da Morte, o capítulo 5 versus Ouro Ares. Já vai deixando aquele like bonitinho, se inscrevendo no canal para ficar ligado nas novas atualizações que nós vamos postando, beleza galera? Bora para a formação e Cosmos utilizado. Eu utilizei o Kiki, Aluno Nashi, o Saga, Amarim e o Máscara da Morte. Vocês estão vendo aí o Kiki com o Isis, que é para dar mais velocidade para o meu Saga, para ele poder atacar primeiro. Enfim, eu dei mais defesa física e defesa Cosmica para os meus cavaleiros para aguentar a pancada do Iki, porque o Iki tira muito dano, dano Cosmo. Enfim, eu utilizei o Saga aí como principal dano, tá? Caso você não tenha um Saga, cara, você vai ter que utilizar um cavaleiro mais rápido que tenha dano em área, né? Porque no terceiro rodada tem uma cavaleira lá que não aparece, é uma amazona, e ela dá um dano muito monstruoso, tá bom? Então, se você tiver aí um leão, né? Um chaca, um chaca de olho aberto, o louco, vai servir bastante nesta batalha, tá bom? Eu usei meu Saga porque é o único que eu tenho poderoso em dano em área, tá? Então, fica ligado. Vamos sim embora para a batalha, que é o que interessa. Aí no começo aí eu já dou energia com o Kiki, aquela cavaleira lá não aparece no game porque não foi adicionada ainda, tá galera? É, aí dou energia com o Kiki, vou aí buffar a marinha porque eu tomei esse dano com o Iki, então eu não posso ficar com o PV baixo, eu tenho que ficar full PV para a segunda rodada, senão eu morro, tá? Aproveitar que o Saga vai usar o Cosmo dele, né? De corrente de defesa para tirar 40% de dano, eu vou tirar mais ainda com ele buffado, olha só, eu tiro metade do PV da galera, forçando o quê? Forçando o Mu a dar o escudo, por isso que eu botei o Isis no Kiki para poder o meu Saga ficar mais rápido do que o Mu para atacar primeiro e forçar ele a dar o escudo, tá galera? Essa é a estratégia, senão o Mu atacaria e mataria a minha equipe. Pronto, marinha dando aí full PV, filé do Brasil, vou mais uma vez dando energia com o Kiki, tomo o dano do Iki e agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais a minha corrente de defesa, não vai fazer mais efeito, então eu vou dar dois ataques com o meu Saga para poder aniquilar metade da formação do inimigo e fazer com que eu ganhe vantagem nisso, tá? Então vamos lá, eu vou aniquilar ali aquela cavalheira, sempre focando nela para aniquilar ela logo, porque na terceira rodada ela dá um dano muito forte e acaba com a formação, tá? Você pode estar com full PV que ela vai te matar. É bem complicado ela. Agora com o Máscara da Morte eu vou ressuscitar aí, né? Invocar três espíritos, né? Para ajudar no combate. Você vê que o Iki também foi para o pau, porém ele revive, então, né? Ele vai ressuscitar, aí não dá para matar ele logo de cara, mas ele perdeu a primeira chance de vida dele, ótimo. Eu não tenho Puri com a Marinha, então vou ter que aguentar o dano do Iki agora, né? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai ressuscitar e vai me dar um dano. Já levou meu Kiki e nessa segunda porrada ele leva minha formação inteira. O Cassius aí tira um dano muito forte, porém não é o suficiente. Eu com o Máscara da Morte utilizo a habilidade dele de invocar espíritos, aí eu invoco seis. E quando eu invoco seis espíritos eu vou usar a habilidade dele novamente, né? Agora de explodir o inimigo eu tiro um dano monstruoso, olha só. Maravilha, são seis de dano em cada cavaleiro. Ó, fechou, beleza, né? Se você não tiver o Saga aí, né, cara? Vai complicar um pouquinho. Você pode usar aí os cavaleiros que eu tinha falado no início. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Deixa também o seu like, se inscreva aí no canal que eu vou tentar te ajudar a passar essa fase, beleza? Porque aqui é um canal humilde, tamo junto, é nóis, é Crocs Games. Valeu! E aí